Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim mostrar com vocês mais um vídeo e esse vídeo aqui vai ser aí do vlog da rotina do meu domingo, tá? Do nosso domingo, enfim. Então vou estar compartilhando com vocês como que vai ser por aqui, né? Então, ontem a gente saiu o dia inteiro, a casa tá logo bagunçada porque não deu tempo de fazer nada, sabe? Então, ontem era oito horas, a gente saiu de casa, a gente pegou e foi pra cidade fazer algumas entregas e também comprar um presente, a gente tinha um aniversário pra ir. Só chegamos em casa, era quase dez, vinte, quase dez, troquemos de roupa e fomos pra um almoço que nasci na comunidade. Daí a gente foi no almoço, daí tinha culto, né? Daí a gente foi no almoço e daí era umas duas horas da tarde, daí a minha nona mora perto lá da comunidade, né? Aqui onde eu moro. Daí ela não tinha ido no almoço, daí eu falei bem assim, ah, eu falei pra sogra, vamos lá na nona? Eu vou lá na nona, não quer ir junto? Já que os homens estavam conversando, né? Se distraindo lá. Daí eu falei bem assim, não quer ir junto? Já ela falou bem assim, ah, eu vou ir então. Fiquei lá na nona até cinco e pouco, a sogra até cinco e eu até cinco e meia, que daí o Juliano foi me buscar. Daí só chegamos em casa, tomei um banho e era seis e quarenta, a gente saiu de novo. E daí a gente tinha uma festa de aniversário surpresa pra ir. Daí a gente foi nessa festa de aniversário surpresa, chegamos em casa quase meia noite. Então hoje de manhã acordamos sete, era oito horas quase já. Eu já tomei meu chimarãozinho, então já tomei meu chimarão, já tomei café. Agora é nove e pouco já, é nove horas, é nove e três. E agora eu vou começar a organizar a casa. Então eu vou ter que pôr a roupa bater. Então um dia é coisa mais linda, daí vocês vão estar vendo o que eu vou fazer, tá? Eu vou ir gravando pra vocês. Então, o que que a gente vai fazendo? Então, conforme eu for fazendo as coisas, eu vou dar pra vocês. Então bora lá, né? Começar a organizar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto